Como é que é hoje a vida de um mentor? Bom, eu não posso realmente reclamar de nada. Todas as modificações que eu fiz na carreira foram para melhor. Eu saí de uma carreira universitária que eu dividia junto com um escritório. Então, dentro do escritório de uma pequena agência que produzia sites e sistemas para a internet, onde eu passava 10 horas do meu dia, eu seguia para o terceiro tempo onde eu dava aulas. Em algum momento aquilo começou a não fazer sentido e eu passei a figurar no quadro de consultores do Empretec. Através do Sebrae foram 7 anos como facilitador do Empretec, um trabalho que eu também tenho bastante orgulho. E quando isso parou de fazer sentido, eu comecei uma empresa que hoje é a Global Mentoring Group. Eu moro em Lisboa, moro em Setúbal, vou ficar margem sul de Lisboa, 20 minutos, eu estou na capital de Portugal. Aqui a gente tem uma qualidade de vida absurda, com muita natureza em volta, muitas opções do que fazer. Eu consigo chegar em qualquer país pagando pouco e posso, com isso, viajar muito. E, em linhas gerais, eu trabalho três dias por semana. Terça, quarta e quinta, que é quando eu gravo os vídeos, eu faço atendimento. E, dentro desse tempo, eu consigo tocar uma empresa de classe global que já atendeu mais de 5 mil pessoas aí em 27 países. Esse é o trabalho que eu tenho hoje e, realmente, eu posso dizer para você que é um trabalho muito interessante, porque você trabalha com pessoas como você, buscando o que você aprendeu na tua jornada. Então, é um trabalho muito gratificante. Em várias vezes, eu consigo me identificar na jornada das pessoas que me procuram. Chego a me emocionar com o que elas atingem. E não é raro, nas minhas imersões presenciais, as pessoas, de fato, chegarem às lágrimas com tudo que elas estão alcançando através da Global. Então, eu posso dizer que é um trabalho que me motiva muito e que, em breve, eu espero receber você. Sendo online ou presencial, em uma grande capital, nós podemos nos ver pelo mundo. Até breve.